Esse é o nosso maremoto. Agora o show é pra vocês. A gente vai relembrando, vai trazendo uma sequência bacana pra galera, do jeito que a galera gosta! Se você quer dançar, meu amor, se você quer dançar, venha pra cá, você é da paz, venha pra cá, que é felicidade, vai! Vem, Leozinho, vai, Daniel, bota eletro pra rolar! É o guerreiro da galera, que muda no setor, é o novo Tuxaua, pra você, meu amor! Quem é do guerreiro, joga a mão pra se amar? Quem é do guerreiro? Olha, mexinho, tomando todas! Quem é do guerreiro, joga a mão pra se amar? Quem é do maremoto? Mas aí, o topo! Quem é do guerreiro, joga a mão pra se amar? Quem é do guerreiro, bate na palma? Quem é do guerreiro, joga a mão pra se amar? Um gordinho do palho! E o coração! Só quem tá solteiro, quem não tem hora pra chegar em casa, ancha aí, meu irmão! As mulheres vão desse jeito aí! Aê, gatinha! Que tal colocarem só as mulheres pra tremer? Treme! Treme, treme! Treme, treme! Treme, treme! O corpo todo! Treme, treme! Treme! Treme, 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 treme! É o guerreiro da galera, que manda no setor, é o novo do cháua, pra você, meu amor! Quem é do guerreiro, joga a mão pra se amar? Quem é do guerreiro, bate na palma da mão? Quem é do guerreiro, joga a mão pra se amar? Quem é do guerreiro, faz aí o coração! Quem é do guerreiro, joga a mão pra se amar? Quem é do guerreiro, bate na palma da mão? Quem é do guerreiro, joga a mão pra se amar? Quem é do guerreiro, faz aí o coração! Eu era uma menina e você não se importava Minha Java 9 O amigo na Elzinho Na F244 E a Morena Divulgações Japa da Mídia, o Mano Brasile Agora tô em outra e pra você não, não, não dá É que tudo muda, viu, minha irmã? É, 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 tudo muda Tudo muda, liga a volta por cima agora A preta da onda, a Ciro Irlanda, as Marquenta, se dá valor É, 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 o taxista, te segura Tudo muda, atitude de Tucpanema aí Agora é você quem gosta Olha os Peletas, F50 Vem relembrando Eu vou toxar com guerreiros crescentários No guerreiro do chão eu vou estar E aí? DJ Marcos Paulo Toca, toca, toca Só quem não tem hora pra chegar em casa Hoje joga o bracinho pra cima aí, meu irmão Joga, joga Bracinho pra cima Na palma da mão Palma da mão 5, 4, 3, 2, 1 Tá valendo Toma, toma, toma Vamos lá Bracinho Amigos da força e que eles estão na área Duas baixões Me divino Palmo rock doido Agredo o bar das morenas aí Por amor O que fazer? Mar é moto Tenho que escolher DJ Marcos Paulo Difícil esconder, não dá, não Se escolher a mão Eu vou perder O luxo que outro me dá Se escolher dinheiro Eu vou chorar Por onde eu vou ser Pra me abraçar Se escolher a mão Eu vou perder O luxo que outro me dá Se escolher dinheiro Eu vou chorar Por onde eu vou ser Pra me abraçar Joga o Brasil Amor impossível Quando se ama Não se reclama De desilusões Logo que eu te vi Eu me apaixonei No primeiro beijo Foi o que eu tomei Equipe Portal Eu quero te amar Na vila dos cabanos É que eu vou estar Primeiro Pichaua Vem Cara de pizza Bora, Mayra DJ Daniel Equipe Portal Vou me apaixonar Cara de pizza E a patroa Mayra Vem Que eu vou te amar DJ Daniel Equipe Portal Vou me apaixonar Perfeitos momentos Quando jurava É amor Aí a porta E os kids vão relembrando Os titãs também Mas hoje o tempo levou Como é que é? Ainda ontem insisti em te ligar Não sei por que não atendeu Quem nunca viveu um amor Que depois virou ilusão Não disse ser eterno Não disse ser eterno que você chama hoje de ilusão O meu coração é quem diz não eu Virou ilusão Toma, 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 toma Joga o bracinho lá pra cima Bracinho lá pra cima E bate na palma da mão Palma da mão Só quem tá solteiro bate na palma da mão Só quem tá solteiro Na palma da mão Palma da mão Menino não olha desse jeito pra mim Menino não olha desse jeito pra mim Joga vai O amigo ferro da oficina Malabá Me apaixou Veio direto de Belém pra curtir Eu achei Malabá Meu peito eu guardei Valeu ferro O dia vai sarar E vai Juninho Pitbull E você sempre ia me procurar Mandar mensagem pro meu celular Não manda e-mail pra mim Você sabe muito bem que eu não tô mais afim Eu tô no Tuxaua O guerreiro da galera Eu tô no Tuxaua O guerreiro da galera E o DJ Daniel A comandar o seu do meu novo amor E você sempre ia me procurar Mandar mensagem pro meu celular Não manda e-mail pra mim Você sabe muito bem que eu não tô mais afim E aí, opção? Eu tô no Tuxaua O guerreiro da galera Me doida A galera do churrasco do Thomas, meu irmão Como é que você vai ficar? Fala pra mim Eu não vou ficar aqui Vendo a gente O amigo Alisson da Serralharia Criativa 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 Obrigado E um de nós tem que sofrer Você errou, não vou negar Mas entenda por favor Vou dar uma chance em nome do amor Faz de mim sobrequedo me dar o castigo Porque eu sei que foi infiel Eu tô pedindo desculpa porque não comprei meu papel Desesperada, arrependida Pelo amor de Deus Vida Me dá mais uma chance em minha vida Não me abandone, amor, ainda O amigo Aneca do Grau aí da CDR Obrigado Aneca Por nada Não vou deixar de amar você por nada Você é minha luz e minha estrada Eu vou lutar pra te fazer feliz Eita que é muito solto Uhul Juninho, o bitmo ele gosta Pra ali meu parceiro Alisson da GP com certeza O Anderson, a Ilani Sete O bitinho da Henry, a Carol Vega também Murutiga vai relembrar Fala aí, Eddie Rock Fique tão arrasada quando você me disse adeus Consílio-se a perda de muita gente Agradeceu Obrigado por mais uma vez por não ter sido fiel E foi embora Não sei o que é que vai ser da vida sem você A comitiva Alto, Brilho, Restaurante, Kakuri Andeca e os Atrevidos Aqui na mesa cheia de gelada, negão Confesso que na hora eu vacilei Mas tudo tem sua primeira vez Será que eu não mereço outra chance? Que tal a gente começar do zero? A comitiva do Lava Jato da Motos aí de Tupanema Volta pra minha tarde Seja do jeito que for esse amor aí Seja do jeito que for Não admite Lembra da bachada Dour minha vida pra ficar com você Esqueça o que passou Ainda amo você Dour minha vida pra ficar com você Seja do jeito que for, não admite o perder Dou minha vida pra ficar com você Esqueça o que passou, ainda amo você Dou minha vida pra ficar com você Só pra quem lembra Vai, vai Indoida tudo Marevoto Xoxota pesada, minha irmã Aí é tempo bom, viu, Lhote? O Dom Juan vai relembrando aí, ó Só daquelas Ó das finadas Jonas no salão, te segura Lindo Cabeção, tu lembra, lindo, lembra? Você lembra quando te encontrei Amor, à primeira vista, logo me apaixonei Estava tão lindo, tudo sensual Junto com a droga do L e do Laranjal Tio Becker vai relembrando Treba o sol, né, Tio Becker? Estava só lá dois dias Nem do palibrião, balabitinho Tadores e os titãs É de rock Nosso amor transmite Leuzinho e o portão Esse nosso amor começou A picota Estava uma O Homem dos titãs Nossa A Emily Estava provocando Mora Verona Mora Verona Mora Verona Falou certinho como tudo começou A gente não teve um bom final Desde a periferia até o asfalto Essa história é contada por todo o favelado Vão os corações unidos num sentimento Novinha e guerreiro em um só fundamento Mesmo no sofrimento E na vida louca Por ela ele queria até sair da boca Preto Do Esquadrão Da Nike Valeu primos do rock Obrigado pelo carinho de todos vocês Valeu mesmo Assim dizia o Pedro Que ela é de Tuba Nem é show Quando escuta só o que ela Oiga do Flamengo Tá comemorando o campeonato já Viu Romaninho O Casaculênio E aí meu amor E o guerreiro partiu Atrás da mina Colomete de nove na mão Aí o Emerson Rosta O André dos Sinceros A Tartinha É do Bar das Morenas Aí meu amor E quando o Aico O DJ Tudo Tudo Oitado chorando Ela tentou O motivo desses tiros Meu amor Vem cá Didi Então chega aqui Vem Deixa ele ir e respondeu Te dei o meu amor Mesmo assim você me traiu Boi nesal O Jelinho tá R.C.D. Desesperado ele ficou quando Olha a da Undercarta com a gente Eu te usei Ele e ela, né Anderson Eu nunca te traí Quem sua mente envenenou Sua mãe chorando Gritou quando ela morrer Dos halcônicos anônimos De um filho teu De um filho teu Conta agora Pra história Conta Uhul Fala Sapo Não, não fale Há muito tempo Que eu estou Afim de você Sei que você Já tem outra O bebê O mecânico oficial Dos mecânico Dos seus automotivos Da vila, né bebê? Pois sim Com certeza O meu show demais Dá pra você ver Lá no espaço De de tudo aí, né? É só um ser Caio Rex Timicinho Amigo Popó Andressa Aila Costa Irineu de Vamos a Jéssica Joelson Vinícius Baraliel Vai pra cima A gente com certeza Recebe os nossos amigos Direitos e aparelhagens E Tá por aqui O Direito da Ostentação Homem da aparelhagem Super Impacto Venho hoje curtir também A aniversidade do Marcos Pode te agradeço Pela presença E meu amigo E sinta-se a vontade Mais uma vez Aqui na aparelhagem Maremoto E Estamos por aqui Convido a galera Hoje Passagem do Impacto Da Aparelhagem Que também tá Arrebentando aí No Bastocadiz Alô Duda Vem pra cima Duda Obrigado Lucarim Viu Marcos Paulo Muitos anos de vida Sucesso Muita paz Primeiro lugar A saúde E sempre agradecer No público Que acompanha Aparelhagem Maremoto Marcos Paulo E Marcos Paulo Tu sabe que Neste hoje Que eu acompanho Do trabalho De muito tempo Velha guarda Tu sabe Você sempre Também acompanha O meu trabalho De muito tempo Tu sabe disso Né Marinho Muitos anos de vida Sucesso Eu já vim na Aparelhagem Agora eu tô Na Aparelhagem Nova Que é a Aparelhagem Impacto E você sabe Sempre vai ter Um carinho Muito benço Aí Pro desejei Chefe Sem dúvida Tamo junto Vamos dar um toque Pra galera Que Se é 4 De janeiro Tem a Aparelhagem Maremoto E o Sonzão Tem o impacto Guiambá e Tetuba Festa bonita Lotada Opção Você merece Viu Marinho Sucesso Bota no 12 Que o Maremoto É sucesso Marinho Valeu aí Valeu aí Do Dostê Da Sessão Mãe Da Pérola Negra A hora de fazer A casa é agora Viu Olha aí Eu vou fazer Uma casa Com um amigo Meu Eu vou fazer Pro meu amor É da Undercard Eu vou fazer Uma casa Com um amigo Meu Eu vou fazer Pro meu amor Alô meu amor Meu amor Levante os quartos Que eu vou botar A madeira Vou botar Madeira Vou botar Madeira Meu amor Levante os quartos E o Ney vai botar A madeira É Ney Vou botar A madeira Olha Ney Quem tiver assim Anja E quem tiver De branco Vai entrar Na madeira Vai entrar Na madeira Vai entrar Viu meu irmão Vai entrar Na madeira E quem tiver De azul Vai entrar Na madeira Vai entrar Na madeira Vai entrar Na madeira Eita Meu irmão Segura Uhul Uéul Relembra aí Até quatro da manhã Tem muita onda Na opção Mais uma vez A gente tá junto Aqui mais um ano Mais uma vez Eu estou aqui Pra lhe mostrar Todo meu sentimento Pra lhe falar Dos momentos Bonitos Do tempo Em que você me amou Tudo até parece Impotível Mas o seu lado Tudo fica melhor Sei que vacilei Me iludir E troquei Mas hoje Vim pra lhe dizer Vim pra lhe mostrar Vim pra lhe mostrar Aniversário da F50 Vim pra ser show demais Sofre Nonato do shopping Do boné Após o meu coração Cadê o bebê do leste Cadê ele Me digo Dessa vez Eu não Rodrigo Neves Tá por ali Só na manhã Feliz A comitiva do Lava Jatudan Motos Curtindo juntos Também com os amigos A família Atitude Me digo Dessa vez Não, 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 não Dessa vez Eu vou te fazer Feliz Feliz Toda a equipe Tribu da GP De Barca Arena Segura marcante Eu sei que não tenho Um super poder E nem se voar Pra te defender Tipo Superman O amigo Nelzinho O Nelzinho Com 244 Japa da Média Morena Divulgações Bora Morena Pra ter você aqui Hein, Jorlã Não preciso do seu beijo Do seu corpo Do seu cheiro Vem me satisfazer Você O sol do horizonte Seja o seu formato Empresário Negão Seja o teu Você é do O negão do alto brilho Tá por ali Do ladinho Meu bem E aí, Edivan Como é que é? Sol do horizonte O chocolate Seja o seu formato Gente Bora beber Hoje eu desejo Ter você Adolescente Curtir o que custar Deixa o Marcos Pelo relembrar Aquela sequência Firme lá Deixa Deixa, deixa Uhul Manda beijas Manda beijas Envolvendo você Bona rosa Se você me quer Vai ter que fazer Do jeito que eu quiser É, meu amor Chega não dá Bastou me iludir Agora que eu mando sou eu Perdi muito tempo Me dedicando a esse amor Com tantas mentiras Vivo com você Vai lá que relembra Que curtiu essa sequência De montão Eu te quero sim Essa sequência foi top Fico guerreiro cibais Já me apaixonei Guerreiro do chão Eu amo DJ Marcos Paulo Obrigado Obrigado Lindo Cabeça Meu parceiro Liot Jonas do Salão Obrigado Da Binabes Deixa eu tocar Deixa Deixa eu tocar Na entrega lá Deixa Deixa Eita Morutinha Manda 007 Morutinha A gente aprende a gostar Do Maremoto Maremoto A gente aprende a gostar E o Leozinho Portal Como é que tá tua vida agora? Não está sendo fácil É difícil não chorar Ora Marcelo Nossas fotos No meu celular Não é fácil apagar as lembranças Eu só penso em nós Por favor não desligue agora Preciso ouvir sua voz Estou só Vem me ver O som da GP Vitinho da Red Na Carol Venha O Anderson Arlene Panelada do Grau Só depende de você Não depende de mim Te perdoa Porque eu te amo Não vivo Sem você Amor O amigo Catatão da F50 Vai cantar viu Catatão Eu te perdoa O moleque fazer uma viagem dessa Se não tocar essa música Que é até um pecado Viu meu irmão Baby eu só quero amor Porque eu Muito chora DJ Marimoto Olha o amor aí Homem Fazer essa viagem De não tocar essa música Segura Sofri por um homem Agora some Sou mais menina Que some no dia Com você You'll be my only No need to worry Baby are you down 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 Guerreiro de Titãs Amor Fiel Puxar o acorde de Daniel Guerreiro de Titãs Amor Fiel Banda Mega Z Oh a nega do grau Puta honra de fala Maremoto Fala de novo Maremoto Tá curtindo quem Alô DJ Marcos Paulo Quem sabe um dia Eu faço uma canção Que me conforte Por não ter você aqui Uma melão Esse CD aqui vai estar no YouTube Do Marcos Paulo Viu meu irmão A mim Acendo preta por ali Soramã Que eu tenho Do O aresma das fronteiras Do ré ou mi A nota Não sei dizer Quisem presente A força Dessa paixão Meu anjo Dá Amigos da J.Muticel E Shopping do Bané Obrigado pela presença De todos vocês Nunca viver Um amor De ilusão Toma Tatinha Rizeli Adriene Banda A galera do Sotaque Se a palavra é sete Você tá ligado Pode acreditar Com nós É sem escama Estamos todos juntos Sempre lado a lado Nossa vida louca Mas eu também amo Negando alto brilho Meu irmão E aí Edivan Valendo Manda pra cá Edivan Ai amar aquela pessoa Amar É poder compartilhar Os sentimentos É saber fazer feliz Quem tá do seu lado Dando a volta Por cima dos maus momentos Sabe perdoar Sem lembrar do passado Ainda não toquei essa aqui hoje Imagina aquela pessoa Que foi embora Aquela pessoa que você descobriu Que não valia absolutamente nada Que ela não somava nada Nessa sua vida aí Viu Pra essa pessoa Você só quis brincar Só quis brincar com o meu coração Nunca mais eu vou voltar pra você Você acabou de perder Você acabou de me perder Mas eu sei Pode chorar Pode chorar Pode sofrer Pode sofrer Pode sofrer Com desespero Não dá mais O amigo Maranhãozinho JP A Gabi tá por ali O sorriso Tá todo mundo Meu irmão Para o tempo Caxi Eu preciso De dicrone Batida Batida Sapo Sapo Táxis Quando você foi Eu fiquei tão mal Olha eu aqui Segunda-feira tem maremoto Na fase de engenhar Viu, galera? Acertamos Domingo tem ressaca No casarão Uhul Vou perder Você Olha aí, Nelsinho Olha Olha bem pra mim, amor Olha bem pra mim, amor Reizinho do Sincero Chegou agora Eu estou Sobrendo com a minha dor Pelo teu amor O Maikelli, o Thomas Já que tá com a gente O André do Sinceros Aqui o reizinho Aqui do lado, viu André? Com a minha dor Pelo teu amor Aqui do meu coração Tô botando a sequência no CD Você repartiu Meu coração Isso é pra todos Não quero mais Não servia pra você Que de mandadas não ia andar Agora veja o sol O jogo virou Thomas, o melhor churrasco da vila Viu, meu irmão? Me vira Como isso não contou Não contou Que pudesse mudar Que viria a minha mão Raíssa Matias Osso tá no rock doido Viu, Raíssa? Estou Não, chega aqui na nave do Mara Mota Viu, mas tem um selfie aqui Vem Agora veja Timor da Raíssa O jogo virou Como esse morro Celso da Terra O santo O gordinho do Pariol Agora vai sofrer Na minha mão Prova do seu desprezo E sou Verona A Praia e Cuxi Do Verona Você O Murutinga A Emily A Picota O Romero do Sitãs O Ed Rock O Leozinho O Portal Bora do Cuxi Sim Do Cuxi Eu só te falo uma coisa, cara Só sofre de amor Quem não conhece o Mara Mota Doente de amor Só sofre de amor Quem não conhece o rock doido Só sofre de amor Quem não conhece o rock doido Só sofre de amor Quem não conhece o rock doido Só sofre de amor Quem não conhece o rock doido Tchete Bora Klebinho Bora Klebinho Bora Klebinho Bora, bora, bora Bora Marcos Paulo Bora, bora, bora Bora Marcos Paulo Bora endoidar 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 Só quem vai endoidar até de manhã, aí joga o bracinho pra cima Bora Marcos Paulo, bora endoidar Joga o bracinho pra cima, aí joga Bora Marcos Paulo, bora endoidar Bora Marcos Paulo, bora endoidar Bora Marcos Paulo, bora endoidar Quem foi que chegou aí, meu irmão? Bora endoidar Quem foi? É o novo Maremoto, chegou pra representar É o novo Maremoto Jornada da pop, e o bagulho vai endoidar E o bagulho vai endoidar E o bagulho vai endoidar André dos Sinceros O bagulho vai endoidar Quem é que toca, André? Quem é que toca, André? Fala aí O bagulho vai endoidar Marcos Paulo, bora endoidar O bagulho tá endoidando Então bora pra cima, que a pressão tá comendo Eu não vou aliviar não, meu irmão, meu irmão Eu tô gostando de uma prostituta Ela é linda Ela é morta E já morrante tá tocando Tô de rolê com a prostituta Vai que gata Vai que puta Cadê os flamenguistas? Aí joga o Brasileiro pra cima Só quem bota a fé que o Flamengo vai ser campeão mundial Aí joga o Brasileiro, joga Bate na palma da mão Palma da mão Palma da mão Quem é do Corinthians grita E tá E Doida Coelhar Vai Prode o bagulho Acelera é de roda Vou puxar o seu cabelo Te dá vasta pão na bunda Toma de tapinha Toma de tapinha Toma de tapinha Toma de tapinha Ed rock, acelera agora Acelera, acelera Ed rock, eu tenho outra moto aqui pra te acelerar Viu, meu irmão Eu não tenho só essa moto aqui não, viu Eu tenho uma outra moto aqui pra te acelerar Acelera essa aqui então, acelera Acelera essa aqui, acelera Tenho mais uma aqui pra te acelerar Eu tenho mais uma moto aqui pra te acelerar Tenho mais essa moto aqui, meu irmão Joga o bracinho pra cima Bate na palma da mão Palma da mão Palma da mão Bate na palminha Bate na palminha Tá me acelerando Tá me acelerando Matiu, matiu, tricha Põe a mãozinha pra cima e grita Segura a brava A gente brigou Mas esbarrei com a amiga dela Então pensa na mulher gostosa Dizem que a tua também brinca E ela vai se vingar agora Então joga Então joga Joga só pro taxista Então joga, popona Então joga Então joga Vai moçando Só do popona Então joga Então joga Joga o popona Joga Então joga Joga o popona Se eu tiver solteiro Eu não vou perdoar ninguém Se eu tiver solteiro Eu não vou perdoar ninguém F50, com certeza Essa tá com o maremoto Desde quando começou Eu vou começar bem Suas amigas Eu vou começar bem Meu parceiro madruguinha Quando tu chega mais tarde Na tua casa Tô quase chegando em casa E sei que não vai dar bom Minha mulher esperando Já tá com a cinta na mão Onde é que você tava? Você tá de sacanagem Já são cinco da manhã Tu acha que não tá De quem é a culpa, André? Que a culpa não foi minha culpa Foi do Marcos Paulo Que tava tocando Aí já viu, é rock doido Que a culpa não foi minha culpa Foi do Marcos Paulo Que tava tocando Aí já viu, é rock doido Quando o Marcos Paulo toque É muita hora O bonde dos metralhas tá chegando O bonde dos metralhas quer espaço Ou manda garrafa de whisky Garrafa de chão DJ Marcos Paulo Ela vai pro baile funk A mãe pensa que é santinha Vai pro baile toda boa Volta do baile louquinha O Marcos Tati tem o show da bicada Aí numa ruba mesmo O bonde dos metralhas quer lavar A galera do baile das morenas Hoje eu quero as novinhas bem loucas Jogando na cara No final da festa Eu te levo pra casa Gosto quando pede metralha Metralha Gosto quando pede metralha Hoje eu quero as novinhas bem loucas Jogando na cara No final da festa Eu te levo pra casa Gosto quando pede metralha Metralha Gosto quando pede metralha Metralha É DJ Marry DJ Marry na produção MC Dourado na voz É nóis, morô? Olha essa história então Tava curtindo no rock E lá eu encontrei Uma menina tão linda E logo peguei Levei ela pra casa E rolou bagulho doido Um tempinho depois Ela veio com papo torto Olha o que ela falou Olha o que ela falou pra esse cara Depois que ela foi pra casa dele Na casa dele rolou bagulho doido E depois Depois ela só falou isso aqui pra ele Te liga aí Você me engravidou Agora tem que assumir Eu só fiquei contigo E tu vem falar pra mim Que o filho não é teu Não se faça de bobo Você sabe o que rolou Depois do rock Família Atitude Ideia Deixa de caô Tu é muita onda Geral já comentou Sempre que tu sai com alguém Fica com esse papo torto Esse filho não é meu É? É Tiki Dutti Quindio É Tiki Dutti Quindio É Tiki Dutti Quindio Cadê o premizinho da onda? É Tiki Dutti Quindio É Tiki Dutti Quindio É Tiki Dutti Quindio É Tiki Dutti Quindio É DJ Marry Uhul Bora lá Dudu O Jonathan da Popa Marcos Paulo Tudo isso acabou Estavam bem A seca Violinha Nanda De Tupanema Tudo doce Sabe quando não é pra dar Sabe quando é pra dar Certo eu sei Mas eu quero Para me tirar Um grupo já pensarte Vai me ver Eu vou por Ciro Marimó Por Carretinha Terrozal Eu vou no som do palho Pressão Vai me ver Um grupo já pensarte Que nem o quadro que restou Tudo isso acabou Segura o telão, hein, ladrão, segura aí Tudo estava bem Sabe quando não é pra dar, certo eu sei Mas eu quero sua amizade Um grupo já pensaste Vai viver Eu vou pro Ciro, Marimó, por Carretinha, Terror, Saúde Eu vou no som do Palio Preço O Copiloto E a Emily, a primeira dama Copiloto, só te digo uma coisa Te segura, viu, meu irmão Até quatro da manhã Vamos lá, DJ Sander A galera do Mar das Morenas Tá marcando presença aqui do ladinho Juntinho com os sinceros O DJ Duda Ostentação, tá por ali, viu, Duda? Mais tarde tem eles aí na Vila Marruba E mais tarde também tem o Maremoto e Garapé Mirim E Garapé Mirim Mais tarde tem a resseca do aniversário Do Marcos Polina Vai ser bagulho doido, meu irmão E ela vem Sacolejando a raba na frente do seu neném Quer botar a dona braba E seu pote dá também Só botar a dona Picota, vai lá, hein? Dona meu bem Santorini E ela vem Sacolejando a raba na frente do seu neném O Anderson Oliveira Bote dá também Vitinho da Red Ele tá aqui, meu parceiro, o Anderson Valeu, né? Segura aí, aí, eu tô Carol Veiga, bora, o de som da GP E aí, Elânia? Toma, 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 toma Explode! Olho no espelho Tento encontrar Aquela menina De jeito bem-meigo Sorriso noia Japa da mídia O Naelzinho Vamos Morrendo das divulgações Marela Fui eu Um pouco fria Talvez com mania E o erro não é meu Posso dizer Que eu me amo mesmo assim Posso dizer Que hoje cuido mais de mim Posso dizer Nunca precisei de ti Nunca dependi de ti Nesse sentido Vou sair com a família Atitude De Itupanema Eu sei que vou De Estocama Marcos Palmeiras Uma das músicas novas do mar é muito mais lindas aí, meu irmão Receba 2020 Me ter só uma chance Que eu provo merecer Até quatro da manhã no Pichão, Marimoto Eu sei Marimoto Não sofreu Mas quem te feriu Não fui eu Família sem noção No arredo Pessoal Vai quando toca a última Deixa eu te falar de amor Do jeito perfeito Deixa eu te mostrar Que vale a pena sonhar Com nós dois juntinhos Construindo um ninho Feito de carinho Amor Pra gente casar Eu e você Marimoto A onda Esse exército de mãe tá chegando aí, viu, meu irmão? Jair Mamute Rodrigo da tropa do L Sorriso Ronaldo R.D. J.P. da Machada É Marimoto A onda Raíssu DJ Mamute E Cleiton Mas o Paulo é demais E Viany Batista Júlio da Santorini Santorini não te quis, tem quem queira Como foi que te perdesse de bobeira Que o mal é o tempo Marimoto Vem curtir a vida que solterá comigo, moço Eu quero me meter a relação Mas não vale a pena dar moral pra Mas é pra ele que hoje tu tá vendo mais E se ele duvidar do que tu é capaz Você chuta o balde Nós mete o louco Você já de bale Cai, olha, eu trocou Tu vem ficar comigo Olha, mas acho que não vai dar mais tempo hoje O domingo e o segundo nós rola Vai, vai, desce, 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 desce Senta, 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 vai, levanta Cê é a saga e fica de nindida Traca a boca, puta aí Vem, fute a mim Vai, vai, desce, 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 desce Senta, 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 vai, levanta Cê é a saga e fica de nindida Traca a boca, puta aí Vem, fute a mim Vem, fute a mim Foi você quem quis assim Eu tentei mil vezes Mas você me desprezou Juro que lutei Lutei pelo nosso amor Super Impacto Eu tô com águia de abaixo e tuba Super Impacto Me diga que sou e diga tudo Super Impacto Eu tô com águia de abaixo e tuba Super Impacto Me diga que sou e diga tudo Uhul Uhul Alô DJ Marcos Paulo DJ Marcos Paulo Mixando todas as batidas Você não fica parado Esse é o nosso maremoto Agora o show é pra vocês E até a próxima Asikkei Pésar Tchau, tchau.